Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, hoje sexta-feira, dia 16 de setembro, dia da gente dar aquela varrida nas notícias da semana, que aconteceu de legal no mundo da música, falar também sobre alguns shows que eu assisti, que vocês estão acompanhando no Instagram, no Facebook, falar sobre alguns CDs bacanas que eu também escutei essa semana, e lógico, responder as perguntas de vocês, que vocês continuam mandando, espero que continuem mandando, eu gosto muito de responder, e eu quero começar o vídeo de hoje meio que fazendo um, não sei se um meia-culpa, porque quando foi anunciado o Axl Rose no ACDC, realmente muita gente ficou, poxa, será que vai dar certo, não sei o que, eu entrei nesse time, não exatamente se ia dar certo ou não, mas eu achava melhor realmente que o ACDC esperasse a recuperação do Brian Johnson para poder fazer o, poder voltar a turnê, finalizar a turnê do Rock or Bust, estou até com a camisa aqui, porque eu falei, eu pensei, pô, ACDC, realmente mudar o vocalista numa altura dessa, já no final da turnê, será que não era melhor, nem que fosse cancelar a turnê, esperar o Brian Johnson melhorar, ir gravar um disco novo, de repente sair em turnê, mas eles saíram em turnê com o Axl Rose, e eu assisti esse show, anteontem, aqui no Madison Square Garden, e fiquei absolutamente surpreso, foi um show espetacular, eu já tinha visto o ACDC com o Brian Johnson no Rio, no Rio não, em São Paulo, na turnê do Black Ice, no Morumbi, e foi um show excelente, o de anteontem foi excelente também, não vou falar qual que foi melhor, qual que foi pior, eu sempre vou, assim, a gente tende a imaginar, pô, eu quero assistir com vocalista mesmo, que no caso é o Brian Johnson, mas eu fiquei muito impressionado, o Axl Rose, ele está cantando demais, eu já tinha assistido o show da volta do Guns N' Roses em Las Vegas, em abril, se não me engano, acho que foi iniciozinho de abril, e ele estava lá, ele estava sentado no trono do David Grohl, né, porque ele tinha quebrado lá o pé há poucos dias antes, em Los Angeles, e ele estava cantando muito bem, mas ontem, anteontem, realmente ele estava um absurdo, ele estava cantando demais, não sei nem se em 1991, ele estava com essa potência que ele está hoje, por exemplo, em 1991, os shows, pelo menos, que eu assisti no Rock in Rio, no Maracanã, a voz dele não estava lá, grande coisa, né, então, não sei se a idade chegando, semana passada eu comentei sobre a entrevista, né, do Axl Rose ao Fantástico, que ele parecia muito mais calmo, muito mais tranquilo, não sei se é isso, o show começou, eu posso dizer que o show começou antes da hora, porque é engraçado, porque quando você compra o ingresso aqui fora, tudo, tem lá o horário, 7h30, mas historicamente 7h30 é a hora que começa a banda de abertura, geralmente eles tocam até as 8h, 8h10 e 8h30, ou seja, uma hora depois começa a banda principal, no caso, o show do ACDC começou por volta de 8h20, ou seja, a gente pode dizer que começou quase que antes do horário previsto mesmo, né, historicamente previsto, e foi um show que me surpreendeu também pelo tamanho, foi um show de quase, quase não, 2h30 de duração, foram 24 músicas no set list, e eu já tinha comentado num vídeo aqui, aliás, num vídeo nosso, que foi numa postagem no Facebook, né, as pessoas podem até reclamar do Axl Rose no ACDC no lugar do Brian Johnson, mas não podem reclamar do repertório do show, porque com o Axl Rose, eu sinto que com o ACDC, eles abriram muito mais, né, as últimas turnês do ACDC meio que estavam se repetindo bastante, eles incluíam algumas músicas do disco novo, do disco ARA lançado, né, e tocavam os clássicos, Back in Black, Thunderstruck, For Toes About Rock, e com a entrada do Axl Rose, né, o estilo diferente de cantar, tudo, eles incluíram músicas que eu nunca imaginava que eu fosse assistir o ACDC, músicas da era do Bon Scott, né, de repente que o Brian Johnson preferia cantar as músicas da era dele e tudo, então você vê músicas que realmente eu não imaginava, Got Some Rock and Roll Thunder, que é uma música, Ih, agora deu pau aqui na internet, vamos ver se volta, não, não tá voltando não, mas dá pra lembrar aqui de alguma coisa, Riff Raff, né, no Bish, entre o Highway To Hell e For Toes About Rock, que é uma música que, é uma das prediletas do Axl Rose, ele já falou isso, eu não imaginava ver num show do ACDC, por exemplo, If You Want Blood You've Got It, Give That Dog a Bone, ou seja, músicas assim, o High Voltage, que eu não esperava aí, que ficou muito legal mesmo, o Axl Rose cantando bem, respeitando muito, né, no show do ACDC tem aquela, aquela passarela, e que geralmente o Brian Johnson e o Angus Young ficam lá circulando tudo, e uma coisa que me chamou a atenção é que o Axl Rose, ele só foi pra passarela em três momentos do show, e o Angus deve ter ido umas 30 vezes, ou seja, eu não sei que tipo de papo rolou antes, eu não sei se, eu não acredito que tenha rolado papo, o Axl Rose é malandro tudo, ele sabe que o espetáculo é do Angus Young, então eu achei muito legal a postura do Axl Rose, ele se portou como um coadjuvante total, coadjuvante, sempre em diversos momentos, quando o Angus estava assolando tudo, ele ia pro fundo do palco, ele sabia que ele estava lá com um papel de coadjuvante, de certa forma, ele também estava homenageando uma das bandas que influenciaram, influenciaram a sua carreira, o Guns N' Roses, então achei muito bacana mesmo, um show cheio de clássicos, aqueles clássicos que o Axl Rose sempre toca no show, La Debbie Rock, foi um dos grandes momentos, foi antes, foi o último antes do Beez, o Angus Young lá se contorcendo no palco tocando guitarra, versão de 15 minutos, como costuma ser nos shows, o Fartos About Rock no final, com os canhões, Highway to Hell, Thunderstruck, é uma música que sempre faz muito sucesso nos shows, Back in Black, Shoot to Trill, You Shook Me All Night Long, até postei um trechinho no Instagram dessa música, quando eu postei foto no Facebook, muita gente falou, quero vídeo, e eu odeio filmar em show, mas eu filmei lá um pouquinho, postei, enfim, muito bacana mesmo, seria muito legal se esse show fosse ao Brasil, porque, eu me lembro quando eu postei sobre o Maroon 5, a primeira atração do Rock in Rio, no vídeo de duas semanas atrás, muita gente comentou, caramba, eu imaginando a ACDC com o Axl Rose, e todo mundo falou, ACDC, Axl Rose, ACDC, Axl Rose, eu não sei se a banda vai continuar, ainda falta um ano para o Rock in Rio, não sei se o Axl, o que vai ser, porque o Axl Rose também está em turnê com o Guns N' Roses, e diz que vai lançar um disco novo com o Guns N' Roses, mas seria muito bacana esse show no Brasil, como falou, como comentou o meu amigo Percia no Facebook, é show para Maracanã lotado, e seria um show muito bacana no Rock in Rio, se viesse, acho que combinaria bem, o ACDC, Guns N' Roses, ambas as bandas têm a cara do Rock in Rio, o ACDC se destacou em 85, Guns N' Roses em 91, em 2001 também, dá para dizer que foi um show bacana, em 2011 é melhor esquecer, então fica aí, falei sobre esse show do ACDC, muito bacana mesmo, e eu falei tanto, preferia que não tivesse, que eles cancelassem a turnê, e depois de ver o show, não, ainda bem que eu vi esse show, foi um show legal, foi um show digno, o ACDC se portou muito bem, cantou muito bem, Angus Yang tocou que nem um demônio, então muito bacana mesmo, e já que a gente está falando de Axl Rose, Guns N' Roses, falar um pouquinho sobre a turnê do Guns N' Roses, a turnê de reunião, que ao que tudo indica, os números não são muito oficiais, mas ao que tudo indica, já é a turnê mais lucrativa do ano, bateu o Bruce Springsteen, que é de turnê mais lucrativa do ano, aliás, o Bruce Springsteen encerrou a The River Tour, anteontem, foi em Foxborough, até aqui perto de Nova York, mas não tão perto, deve ser umas 4 horas de carro, eles encerraram a... essa... porque eles começaram o ginásio nos Estados Unidos, foram para os estádios da Europa, e voltaram para 10 datas em estádios dos Estados Unidos, eles já anunciaram uma turnê de verão na Austrália, em janeiro de 2017, janeiro e fevereiro, só que ela não se chama mais The River Tour, eu acho que a The River Tour realmente encerrou, mas ao mesmo tempo, o fato dele ter anunciado esse show em janeiro, esses shows, sei lá, deve ser uns 10 shows em 12, Austrália e Nova Zelândia em janeiro, meio que dá uma esperança de um rock em Rio, para o Bruce Springsteen, porque é sinal de que, ele falou que vai lançar um disco novo ano que vem, sem a Street Band, mas ao que tudo indica, ele pode ficar lá fazendo uns showzinhos com a banda, com a Street Band, independente do disco novo, então vamos torcer, mas voltando aqui para o Guns N' Roses, eles já lucraram cerca de 103 milhões de euros, nesses shows, e vai lucrar muito mais, porque vai passar pela América Latina, muito em breve, Brasil, os ingressos estão vendendo bem, o Rio, pelo que eu vi, ainda tinha bastante ingresso, eu acho que a pista VIP, que historicamente esgota rapidinho, ainda tinha ingresso, mas até lá vai acabar, mas eu estava imaginando que fosse esgotar em um dia, ia ter show extra, realmente fiquei surpreso, América do Sul, a torneia se inicia no final de outubro, depois vai para o Japão, em janeiro de 2017, e o Ceanin em fevereiro, ou seja, Axl Rose vai esbarrar com o Bruce Springsteen na Austrália, ou Nova Zelândia, não sei se Guns N' Roses vai tocar na Nova Zelândia também, responder a pergunta do Pedro Luiz Soares, você torce para uma volta do Oasis, ou acha que os dois irmãos em carreira só é mais interessante? Olha Pedro, eu vou te falar uma coisa, posso até estar falando besteira aqui, mas eu acho que quem torce para uma volta do Oasis é a garotada, de repente que nunca viu Oasis no palco, não sei o que, porque pelo que eu leio dos fãs no Facebook, às vezes eu faço essa pergunta, geral assim, prefere a carreira solo do Noel Gallagher, eu estou nesse time, é lógico, os três primeiros discos do Oasis, a gente pode falar, inclusive até o Be Here Now, depois eles lançaram discos muito bons, mas para mim os três primeiros é o cerne lá do negócio, são muito bons, eu acho que não vão ser ultrapassados esses discos, mas entre ouvir um disco novo do Oasis e ouvir um disco novo do Noel Gallagher, eu prefiro mil vezes os discos solo do Noel Gallagher, inclusive eu acho que os dois discos solo do Noel, são melhores do que os últimos discos do Oasis, por exemplo, então é aquilo, para o Oasis voltar, para eles ficarem lá no palco cantando aquelas músicas de sempre, porque se eles voltarem, vai ser para ganhar uma fortuna em turnê, não acredito que eles voltem para ficar se aturando dentro de um estúdio, então eu prefiro mil vezes o Noel, e torço para que o Leon se encontre também numa carreira solo, ou numa banda, porque os dois discos que ele lançou com a banda dele, eu achei discos bons, o primeiro eu achei muito bom, inclusive, então é... não entendi isso, as pessoas criticam muito o Lee, eu não sei o que, acho que os fãs do Oasis estão mais para o lado do Noel, mas eu gostei muito dos dois discos e torço, porque aí a gente fica, dois lançamentos ao invés de só um do Oasis, ou nenhum, porque eu acho que disco de inéditas do Oasis, muito difícil, acho que se eles voltarem vai ser para uma grande turnê milionária, e de hoje eles vão para a Bowie, uma boa notícia, foi a notícia que eu mais gostei nessa semana, eu me lembro que quando saiu Black Star, ele morreu logo depois, aí falaram, não, tem gravações inéditas do Black Star, e a gente está aqui esperando, ele já anunciou uma caixa que vai sair com a fase dele lá do Young Americans, tudo, mas agora vão sair as três músicas em tese, as três músicas inéditas que ficaram de fora do Black Star, finalmente vão ser lançadas, ela vai fazer parte do disco Lazarus Cast Album, a imagem da capa está por aqui em algum lugar, ou já colocaram e já tiraram, ou então esqueceram de colocar, mas é porque teve um musical sobre o David Bowie, estreou aqui em Nova Iorque, ninguém conseguiu ingresso, que esgotou em uma hora, ficou só um mês em cartaz, e agora está indo para Londres esse musical, só que o elenco que fez aqui em Nova Iorque, gravou um álbum, gravou na noite, véspera do David Bowie morrer, inclusive eles ficaram sabendo da morte do David Bowie no estúdio, enquanto gravavam o disco, então vai sair a gravação, assim, é muito comum essas gravações de musical da Broadway, saem em CD, aliás, todos saem praticamente, o Hamilton que está aí fazendo um acesso, as fantasmas do ópera, os miseráveis, então agora vai ter o Lazarus do Bowie, tem algumas músicas novas do Bowie, e tem sucessos, por exemplo, aqui tem Changes, Where Are We Now, do Next Day, Life on Mars, All The Young Dude, Sound A Vision, Heroes, This Is Not A Merica, ou seja, é um musical assim com alguns sucessos, e tem Lazarus, por exemplo, então, é um CD duplo, o CD 1 é a gravação do elenco, e o CD 2 são as três músicas inéditas do Bowie, No Plan, Killing A Little Time, When I Met You, e também tem Lazarus, que ele repete do Black Star, pelo que tudo indica, não é uma versão inédita do Lazarus, então eu estou bem ansioso, vai sair, que dia vai sair, eu sei que é final de, dia 21 de outubro, o CD duplo, ou o LP triplo, então, é grande lançamento, fico feliz aí, que a obra do David Bowie esteja correndo, porque tem que correr mesmo, eu me lembro quando o Black Star saiu, eu comentei, para mim é o melhor disco do David Bowie, me lembro, eu ligando para o Biofá, cara, o melhor disco do David Bowie, ele é, Luiz, você gosta de exagerar, não sei o que, e o tempo está provando, que se não é o melhor disco do David Bowie, a gente pode colocar entre, os, três, quatro melhores, inclusive, eu estava lendo a Rolling Stone americana, dessa quinzena, que tem o Green Day na capa, e tem no final, assim, uma discografia do Bowie, com textos pequenininhos, e eles selecionaram, três discos essenciais, que eram o Runky Dory, o Zig Stardust, e o Black Star, eu acho que tinha mais um, não sei se era o Station to Station, mas você vê, eles já colocaram o Black Star, entre os essenciais, entre os três ou quatro melhores, da carreira do Bowie, então, fico feliz, porque quando eu escutei esse disco, realmente eu falei, isso deu uma obra-prima, e o tempo está provando, que realmente, o é, e de boa, e vamos para um outro show, que eu assisti nessa semana, Eco and the Bunny Man, foi no Webster Hall, é, show absolutamente lotado, você não conseguia nem respirar, lá dentro, Webster Hall, é a discoteca mais antiga de Nova York, ela data dos anos 1870 e alguma coisa, está lá até hoje, no mesmo lugar, e costuma ter shows, o Green Day, vai fazer um show lá, acho que daqui a algumas semanas, o LCD Sound System, o show da volta deles, antes do Quartiala foi lá, eu me lembro que eu assisti no domingo de Páscoa, desse ano, e o Eco and the Bunny Man fez um show, me senti de volta aos anos 80, um show bem legal, aquela coisa bem escura, pouca iluminação, se você quer tirar uma foto, é até difícil, set list com músicas, as músicas mais importantes deles, com destaque para o disco Crocodiles, eles cantaram seis músicas desse disco, é um disco que eu acho bem legal, pena que Ocean Rain ficou restrito a duas músicas, eles cantaram My Kingdom, The Killing Moon, Pork Pine, Heads Will Roll, You The Cutter, terminaram com, Lips Like Sugar, do alto intitulado disco dele, acho que foi a música que mais levantou a galera, e é impressionante, eu fico, é uma casa, lá deve caber o que, umas 1.500 pessoas, ingressos esgotados, no dia que começa a vender, e eu fico feliz de ver essas bandas dos anos 80, que ainda tem o público, as pessoas são muito alucinadas, todo mundo com camisa da banda, cantando as músicas do início ao fim, então, gostei muito de ter visto esse show, nunca tinha visto um show do Echo and the Bunny, mas eles fizeram uma turnê no Brasil, alguns anos atrás, deve ter o que, uns sete, oito anos, cantando Ocean Rain inteiro, infelizmente eu não pude ir, e, pô, não me lembro o nome, mas um amigo nosso, do canal, que assiste o canal, comentou, pô, assistiu Ocean Rain quase inteiro, em BH, não sei o que, devia ter 500 pessoas no lugar, público vazia, a casa vazia, né, e, é isso, é uma pena, mas pelo menos, é, aqui você consegue ver um show do Echo and the Bunny, como, como merece ser, né, porque é realmente uma grande banda, o pessoal estava me cobrando, faz um vídeo deles, não sei o que, eu já gravei sobre Ocean Rain, mas eu não sei se foi ao ar, porque é tanto vídeo, às vezes tem coisas que foi ao ar um ano, e eu não me lembro, mas se não foi ao ar, vai ao ar muito em breve, pode ficar tranquilo, e o que mais eu quero falar, Iron Maiden, sempre bom falar de Iron Maiden, Steve Harris, ele deu uma entrevista para a revista Metal Hammer, que vai publicar agora a edição de 30 anos de aniversário, né, uma revista super importante, que sempre deu muita moral para Iron Maiden, mesmo naquela época lá de, acho que, sei lá, meados dos anos 90, né, não só o Iron Maiden, mas acho que o Metal estava meio fará de moda, tudo, também teve a saída do Bruce Dixon, e o Steve Harris falou que ele está no melhor emprego do mundo, fala sobre o câncer do Bruce Dixon, felizmente curado, diz que foi um tempo muito duro, eles achavam que não tinha mais muito tempo para gravar um disco, fazer show, mas acabou que gravaram também, eu falei do Black Star do Boa, e para mim o Book of Souls é um dos melhores discos da carreira do Iron Maiden, e que gerou uma das melhores turnês deles, pelo menos das turnês que eu vi, né, que, digamos, do Brave New World para cá, eu acho que o Book of Souls talvez seja a melhor turnê do Iron Maiden, e, então ele fala sobre a alegria dele, de estar na banda, promete coisas novas, diz que, é, muita coisa ainda está por vir, então, é, isso era o que eu tinha para falar sobre o Iron Maiden, falar sobre um outro show com assistir, John Mayle, assisti, eu estava na dúvida se eu ia, aí eu falei com o Belfá, o Belfá falou, cara, você não pode deixar de ir, que ele já tinha assistido não sei aonde, não sei o que, e fiquei surpreso, porque eu postei no Facebook, e, pô, amigo meu, Tranjan, já assistiu no, no Morro da Urca, é, o outro, Ricardo Igreja, já assistiu no Festival de Rio das Ostras, então, o cara bem querido no canal, o John Mayle está aqui, é, esse é o último disco dele, e, ele estava lá autografando o disco dele, eu cheguei na casa, estava ele numa mesinha lá, e eu falei, pô, o cara está aqui, estava lá autografando, ele mesmo vendendo o próprio disco, ou seja, o cara absolutamente, na boa, tranquilão, é, é, eu estava com uma camisa do Bruce Springsteen, so, it's a nice man, it's a nice man, conversamos sobre o Bruce Springsteen, o cara, uma simpatia total, tirei uma foto lá, meio esquisita com ele, está aqui, ou então, já tiraram, ou então não está, não sei, tirei uma foto meio esquisita, que eu não queria encher o saco do cara, tudo, mas, é, é, o show foi muito legal, ele está com, acho que com 83 anos, está com uma, é um trio, um power trio, ele no teclado e guitarra, um grande baixista, baterista, me esqueci o nome deles, mas, cantando músicas de um bando de disco, ele fala, apresenta, conta a história de cada música, duas horas no palco, fiquei muito surpreso, porque eu estava com medo nesse show, de pensar, pô, o cara vai lá, vai tocar 30 minutos, está velho, e, não estou afim disso, e o Biofarm falou, não, cara, ele ainda está mandando bem no palco, está fazendo um show bom, e está mesmo, um show assim, assistindo a primeira fila, uma casa que eu não conhecia aqui em Nova York, o High Line Ballroom, é uma casa bacana, bem espaçosa, tudo, sentadinho, cheguei cedo, porque esses lugares aqui, você, todo mundo paga o mesmo preço, e você vai chegando, e quem chegar antes, senta no melhor lugar, então, queria ver de pertinho, ele tocando a guitarra dele, então, um show muito bacana, é, e esse é o último disco dele, ainda não escutei, é, Find Way To Care, fiquei muito impressionado com a, com a gentileza dele, enfim, muito legal mesmo, é, de John Mayer para The Past Modes, The Past Modes estava aí para anunciar um novo trabalho, muita gente estava achando que eles finalmente iam anunciar um disco novo de inéditas, mas não é bem isso, o Dave Gerham falou que, é, eles vão entrar em estúdio no ano que vem para gravar um disco novo, então acredito que 2017, vai sair aí um disco novo de estúdio do, do The Past Modes, mas por enquanto é um DVD, é um, aliás é um box com três DVDs, Video Singles Collection, que tem todos os videoclipes que a banda gravou entre 1981 e 2013, são quatro horas de vídeo, com mais duas horas de comentário em áudio, que você pode assistir, do Martin Gore, Dave Gerham, do Andy Fletcher, é, pô, eu acho os videoclipes do The Past Modes geniais, muitos produzidos pelos grandes nomes, né, você vê Julian Temple, o Anton, Anton Corbjin, ou Corban, não sei, Belfar fala Corban, é, porque é um nome meio esquisito, meio holandês, tudo, então os videoclipes são muito legais, são obras de arte mesmo, são cinquenta e cinco no total, todos os oficiais da banda, e mais quatro alternativos, é, por exemplo, começa aqui em Just Can't Get Enough, e vai até Should Be Higher, então, um negócio bem, Quest of Lust, Quest of Time, Strange Love, Never Let Me Die Again, Behind The Wheel, Everything Counts, Personal Jesus, Enjoy The Silence, Walking In My Shoes, Minha Predileta, Home, ou seja, grande lançamento, e o, eles publicaram, um, comunicado, né, que diz, ah, os vídeos sempre foram uma, algo muito especial, uma parte essencial do nosso trabalho, em como a gente queria apresentar o trabalho do The Past Moodle para o mundo, e foi incrível olhar para trás e reviver todas essas experiências e memórias, que esses vídeos evocam através de todos esses anos, e é incrível ter esses vídeos finalmente juntos em um único lugar, é, esperamos que os fãs gostem dessa jornada, bababá, bababá, e o último disco deles foi o Delta Machine de 2013, descaralhaço, como diz o B.O.F.A., não sei se ele escutou que é de 2013, acho que escutou sim, porque The Past Moodle ele escuta tudo, é, então, muito bacana, ansioso para essa caixa, é, podia ser, eu não sei, né, um Blu-ray, de repente, se eles teriam como restaurar, como os Beatles restauraram e lançaram em Blu-ray, mas, enfim, o importante é ter o, o, negócio, mesmo sendo DVD, e, já que eu falei em Beatles, falar sobre esse lançamento aqui, Live at the Hollywood Ball, Eight Days a Week, é, é a trilha sonora, entre aspas, do documentário, né, Eight Days a Week, do Ron Howard, que, salvo engano, estreou ontem aqui nos Estados Unidos, e eu fiquei chapado com isso, achei fantástico, eu sempre converso com o B.O.F.A., cara, eu falo, pô, eu não sou muito fã de Beatles ao vivo, eu ouço aquelas gravações na anthology, eu não gosto muito, eu gosto de ver as imagens dos Beatles ao vivo, né, no X-Stadium, tudo, mas eu, eu falo, não, cara, você tá enganado, é bom pra caramba, não sei o que, e esse CD realmente, é, eu acho que é o CD ao vivo que os Beatles mereciam na discografia dele, antes tarde do que nunca, o som cristalino, o som estrondando, e quem não gosta, quem tem alguma antipatia pelo Ringo Star, escute esse disco, porque a melhor coisa desse disco é a bateria do Ringo Star, você vai ver o quanto o cara tocava, e por que ele tá aqui, do lado do Paul, do Paul, do George, e do, e do John, realmente, o cara arrebenta nesse disco, toca pra cacete, o repertório é sensacional, twist and shout, ticket to ride, can't buy me love, things we said today, a hard day is night, help all my love, and she loves you, you can do that, and hold your hands, ou seja, o disco ao vivo que os Beatles precisavam, eu recomendo demais, por enquanto só sai o CD, vai sair o LP, aqui tá, vai sair o DVD e o Blu-ray, em novembro de 2016, e o LP também, acredito que saia tudo na mesma época, tem aqui, que vocês conseguem ver, fotos, tem um texto imenso do David Freak, da Rolling Stone, aqui a loucura, dos tempos da, Beatlemania, eu tava lendo, em cart, é bem rico, tem uma reportagem de jornal da época, que é a, aqui, Beatle fan, Natalie Cole, 14, filha do cantor Netskin Cole, foi, levada pro Hollywood Bowl, pelo, chofer motorista do pai, Alice Dean, e, a, Natalie Cole disse, eu gosto das, das músicas, I like my dad singing better, eu prefiro meu pai cantando, né, a voz do meu pai, do que os Beatles, mas os Beatles, são mais bonitinhos, do que, o meu pai, então, curioso, né, essa daqui, isso daqui é uma reportagem do dia 26 de abril de 1964, do Los Angeles Time, o, 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 o encarte é cheio de, dessas reportagens antigas, também tem aqui, fotos legais, essa é a coletiva de imprensa, antes do show, o texto, bem explicativo do David Freak, e o CD, que é sensacional, eu ouvi quatro vezes seguidas, o Biofás, acho que eu ouvi o 15, e enquanto ele ouveu, ele deve ter feito o Air Drums, lá, imitando o, 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 demais esse, esse Beatles no Hollywood Ball, se é fã de Beatles, já deve ter escutado, se não é, baixe logo, compre o CD, faça o que tiver que ser feito para escutar, bom, e eu já falei de Rock in Rio aqui no vídeo, falar também uma notícia que saiu na madrugada, de quarta para quinta, Red Hot Chili Peppers foi anunciado, eles vão encerrar a última noite, dia 24 de setembro, ou seja, assim como em 2001, eles vão encerrar o festival, espero que encerrem bem, porque eu estava no de 2001, achei o Red Hot Chili Peppers fraquíssimo, um show ruim mesmo, e depois eu vi na TV e falei, caramba, foi, aí a gente se lembra dos grandes shows Rock in Rio 2001, o R.E.M., o Neil Young, o Barão Vermelho, o Xing, Dave Matthews Band, você fala, pô, o Red Hot Chili Peppers realmente decepcionou, e aliás, eu vou te falar uma coisa, não gosto do Red Hot Chili Peppers ao vivo, o que é curioso, porque tem muita banda que eu não guardo os discos e amo ao vivo, o Red Hot Chili Peppers eu gosto dos discos, mas não consigo gostar ao vivo, tem uma coisa lá que me incomoda, às vezes eles ficam enrolando em umas jam sessions lá, meio, enfim, eu assisti no Rock in Rio 2001, não gostei, depois assisti no Metropolitan, não gostei, depois assisti no Rock in Rio de 2011, achei um pouquinho melhor do que o de 2001, mas também não me disse muita coisa, espero que eles façam um show legal, muita gente feliz nas redes sociais, e muita gente reclamando, falando que o festival não deveria se chamar Rock in Rio, mas repetição em Rio, porque são sempre as mesmas bandas, Marron Five, Red Hot Chili Peppers, eu já falei sobre isso no vídeo duas semanas atrás, eu acho que é muito difícil, hoje em dia, você trazer coisas inéditas para o Brasil, a não ser que seja um The Past Modes, um The Who, não sei o que, Phil Collins, porque quase todo mundo já tocou no Brasil, ainda bem, mas, então, é difícil trazer algo inédito, mas, eu acho que pelo menos o Red Hot Chili Peppers, diferentemente do Marron Five, é uma banda digna para encerrar uma noite de Rock in Rio, e, então, eu espero que eles façam um bom show, eu, assim, eu gostei do último disco dele, fiz um vídeo sobre o The Getaway, tomara que eles façam um bom show, tomara que o Rock in Rio continue anunciando aí, coisas mais do nível do Red Hot Chili Peppers, que do nível do Marron Five, e, nessa onda, o João Gabriel me pergunta, qual atração você gostaria no Rock in Rio 2017? O João Gabriel diz que escolheria o Axl Row, desculpa, João, o Eric Clapton, olha, eu vou te falar, João, eu jamais escolheria o Eric Clapton, porque, eu assisti dois shows do Eric Clapton, e eu acho que não tem nada a ver com o Rock in Rio, o show do Eric Clapton é um show muito mais light, muito mais devagar, eu acho que, não seria legal, ele é um cara que não abre muita concessão, é lógico, ele toca lá o Cocaine, não sei o que, mas eu acho um show muito mais intimista para uma HSBC Arena, do que para um Rock in Rio, assim como o Bob Dylan, eu acho que Bob Dylan, eu não tenho a mínima vontade de ver um show do Bob Dylan no festival, deve ser, deve ser ruim, porque, é, o show do Bob Dylan já é confuso, mesmo em teatro pequeno, no Rock in Rio, eu não quero nem imaginar como seja, e você me pergunta, qual atração eu gostaria de ver no Rock in Rio 2017? eu vou ser muito sincero, eu não gostaria de ver nenhuma atração que realmente eu ame, porque eu acho que o Rock in Rio é um festival que o público, hoje, deixa a música em segundo plano, então, o que que adianta em um The Past Modes, que eu gostaria muito de assistir, num festival que vai estar lá 100 mil pessoas, e dessas 100 mil, sei lá, 5 mil devem saber quem é The Past Modes, o resto tá lá andando de roda gigante, tá comendo hambúrguer, tá na tirolesa, então, é, realmente eu não faço questão, porque também o Rock in Rio, apesar de ser, extremamente bem organizado, um festival maravilhoso, bonito, tudo, é, é um festival, pra muita gente, então, eu não quero ver o The Past Modes, 100 mil pessoas, e dessas 100 mil pessoas, 85 mil, não sabem o que tá acontecendo, isso aconteceu com o Bruce Springsteen, o que aliás foi ótimo, que acabou o show do, o show do John Mayer, e eu acho que 70% do público foi embora, então, deixou realmente pros fãs do Bruce, e, essa galera que foi embora, deve se arrepender tanto, né, assistir um showzinho, de bosta, com todo o respeito do John Mayer, foi embora e não viu o Bruce Springsteen, considerado por muitos, o melhor show da história do Rock in Rio, mas é aquilo, eu falei que eu não quero nenhum artista, que eu goste muito no Rock in Rio, mas um Bruce Springsteen, eu acho que seria legal, porque, eu acho que o Bruce Springsteen, meio que virou a cara do Rock in Rio, depois do show dele, é, eu acho que, é um cara, fez um showzasse, encerrou a noite, poderia encerrar a outra noite, e eu também falo do Bruce Springsteen, que por mim, estaria tudo bem, porque eu acho que, mais uma vez, metade do público ia embora, então, ficaria mais tranquilo, pra assistir, então, Bruce, eu gostaria, mas, The Past Mode, não, The Who, não, prefiro, prefiro assistir num lugar menor, e se não for pra, de repente, assistir num lugar menor, prefiro nem assistir, do que assistir com 100 mil pessoas, aqui em Rio, e um outro, que eu acho que poderia ser legal, porque, esse eu acho que realmente combina com o Rock in Rio, eu amo ele, mas esse eu até gostaria de ver no Rock in Rio, é o Phil Collins, eu acho que tem tudo a ver, eu imagino uma noite, ele cantando duas horas e meia, todos os sucessos dele, é, é, de preferência numa noite de abertura, né, que eu acho que tem tudo a ver, geralmente noite de abertura é aquela noite do público mais velho, então, é, eu acho que seria muito legal, e vamos torcer pro Phil, porque, ele já tocou aqui no US Open, de repente, pode estar pra anunciar uma turnê a qualquer momento, e o Bruce também, como eu falei no início do vídeo, ele vai tocar na Austrália em janeiro, de repente, ele vai estendendo aí com a Street Band, tá enchendo o bolso de dinheiro, então, é, vamos torcer, e chegando aqui no final, Santana, lançamento do Santana, eles lançaram o disco 4 nesse ano, né, o Santana 4, que eu já fiz vídeo, que eu achei muito bom, eu tava odiando os últimos discos do Santana, muito pop demais pro meu gosto, mas esse 4 é legal, porque é com a mesma banda que tocou com ele, no Festival de Woodstock, então, tá um Santana muito mais pressão, muito mais rock'n'roll, rock'n'roll com aquela percussão toda, sem aquelas coisas de Maria Maria, não sei o que, que ele andou gravando, que eu acho muito ruim mesmo, e no dia 21 de outubro, vai sair Santana 4, Live at the House of Blues, Las Vegas, é, é o show dessa turnê, vai sair o combo de CD duplo DVD, ou CD duplo e Blu-ray, eu espero ver esse show em breve, mais especificamente nesse fim de semana, se Deus quiser, e vai ser na, o show que eu devo assistir, certo, vai ser na mesma House of Blues, em Las Vegas, e pelo que eu vi do repertório aqui do CD, do Blu-ray, tá o Santana do jeito que a galera das antigas gosta, começa o show com Soul Sacrifice, Jingle, Evil Ways, ou seja, o começo já porrada, aí tem Samba Pati, é, o Black Magic Roman, Gypsy Queen, Oi É Como Vá, ou seja, as músicas, e muitas músicas do 4, é, pelo que eu tô vendo aqui de longe, eu acho que não tem nenhuma música dessa fase mais pop dele, o que é muito bom, a capa do disco está por aqui na tela, então, tô muito animado, espero que o show seja bom, espero que o Blu-ray DVD seja bom, e finalizando aqui o nosso vídeo, continuo meio rouco tudo, tô meio falando no sacrifício, mas vamos falar sobre as datas, hoje dia 16 de setembro, o grande Lupicínio Rodrigues estaria fazendo 102 anos de idade, grande compositor gaúcho, é, fez o hino do Grêmio sensacional, torcedor do Grêmio, pra quem nunca viu, recomendo o DVD e o CD que a Adriana Calcanhoto lançou, com músicas do Lupicínio Rodrigues, muito bom, também tem o Delsa Soares, muito legal, eu já gravei um vídeo, mas ainda não falava ao ar em breve, hoje BB King estaria fazendo 91 anos de idade, grande BB King, que infelizmente morreu aos 89, me lembro muito bem, morreu numa sexta-feira de manhãzinha, tava indo gravar o vídeo de sexta, caramba, BB King morreu, vamos ter que refazer, 73 anos do grande Cassiano, Cassiano é um cara que eu adoraria conversar aqui no canal, mas a gente sabe que é difícil, mas a gente tenta, quem sabe um dia, 68 anos do batera Kenny Jones, que tocou no Faces, no Derru também, toca pra cacete, 59 anos do Grande Falcão, não o Derrapa, não o do Rapa, mas o Falcão original, I'm Not Dog No, parabéns pro Grande Falcão, 120 anos da morte do compositor Carlos Gomes, o grande compositor clássico do Brasil, fez a ópera ao Guarani, e também no dia 16 de setembro de 1977, 77, muita coisa aconteceu, pra começar o Talking Heads lançou o seu disco, 77, e também no mesmo dia morreram Mark Boland, líder do T-Rex, aos 29 anos, e assoprando Maria Callas, aos 53 anos, ou seja, com todo respeito ao disco que o Talking Heads lançou, dia 16 de setembro de 77, diazinho safado pra música, né, imagina qual manchete, né, num site de música, Maria Callas e Mark Boland morrem no mesmo dia, você fica perdido, né, pô, quem vai ser a manchete, quem vai ser o principal, e era isso que eu tinha pra falar no vídeo hoje, dia 16 de setembro, sexta-feira, bom fim de semana pra vocês, continuem mandando, é, é, notícia, notícias não, notícia pra mandar, muita gente fala, Luiz, você viu isso aqui, você viu, por exemplo, Fernando Neumar, meu amigo, falou, o Peter Gabriel lançou música nova, eu tô meio enrolado aqui, mas já vou colocar no Facebook, então é legal esse negócio de notícia, continuem mandando pergunta também, amanhã a conversa de Botequim com Bofar vai ser a discografia de uma banda, uma discografia de uma banda que tocou em Woodstock, é, falei do Santana aqui, não é o Santana em outra banda, também não é o Jimi Hendrix não, tá, o pessoal já fica, caramba, é o Jimi Hendrix, é uma outra banda, e espero que vocês gostem, comentem, mandem pergunta, bom fim de semana, e amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade, tchau.